Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é mais um daqueles que vocês gostam quando eu falo coisas sobre Portugal E hoje eu vim falar 10 coisas que eu achei muito estranho, né, que eu estranhei Quando eu cheguei em Portugal, então vamos nessa Bom, antes de tudo, eu quero falar uma coisa Eu não tô dizendo que aqui é errado fazer isso e que no Brasil é certo E que no Brasil é errado e aqui é certo E que aqui as pessoas são mais educadas, no Brasil não Ou no Brasil são mais educadas e aqui as pessoas são mais educadas Não tô falando nada disso, eu quero que as pessoas entendam de uma vez por todas uma coisa No quesito cultura, a gente não tem que ficar muito questionando essas coisas Por quê? Porque de cultura pra cultura os valores mudam, entendeu? Não pense que eu tô criticando aqui em Portugal só porque eu tô falando que eu estranhei Eu estranhei porque eu sou do Brasil, tava acostumada com o tipo de coisa E quando eu vim aqui, gerou uma estranheza em mim, o que é natural de qualquer um Do mesmo jeito que se um português for lá pro Brasil, vai acontecer isso E tá tudo bem, ok? Então assim, eu já vou avisando isso antes que alguém venha me encher um saco nos comentários, tá? Obrigado Primeira coisa que eu... foi uma das primeiras mesmo que eu notei quando eu cheguei aqui em Portugal É que aqui os portugueses quando atendem o telefone, em vez de falar alô, como a gente fala no Brasil Eles dizem tô ou estou Onde é que eu tô? Eu demorei pra entender o que que eles falavam Depois eu descobri que o tô era do estou É algo do tipo estou na linha, entendeu? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô, tô aqui, pode falar Que até faz mais sentido, né? Do que o alô, o alô, ok? Enfim, gente, é tudo linguagem fática É pra testar a comunicação, pra ver se tá tudo correndo bem ali, entendeu? Gente, o número dois é assim uma desilusão Porque eu não sei como eu aguentei até hoje sem isso, como assim? Aqui não tem o pão francês Tem tudo quanto é tipo de pão Tem uma, tipo assim, em termos de pastelaria, o que que é isso? Aqui é uma maravilha Só que não tem o meu famoso pãozinho francês O meu cacetinho Assim, era uma coisa que eu comia todo santo dia Meus pais sempre buscavam um pãozinho pra gente comer no café da manhã Também pra tomar no café da tarde Foi, eu fiquei meio triste por causa disso Mas em compensação aqui tem umas coisas deliciosas Número três É bem engraçado Aqui eles chamam o bumbum ou a bunda, sei lá De rabo ou cu E o que? Porque no Brasil isso é um... Não é porque é falta de educação Mas é bem informal É bem assim Teu rabo, teu cu Vai limpar teu cu E eu fiquei meio assim Porque eles falam normalmente, entendeu? Mas é do mesmo jeito que a gente fala Bumbum, bumbum, entendeu? Nada é isso Flatulência Até hoje eu dou risada às vezes quando alguém fala De um jeito meio engraçado Uma coisa... Ó, ela vem polêmica, né gente? É uma coisa que eu, Ana Laura, reparei mais aqui Não quer dizer que todas as meninas façam isso, entendeu? E que não façam lá no Brasil Mas é uma coisa que eu notei de diferente Pelo menos dos lugares, de um lugar que eu morava Pro que eu vi, certo? Então, de novo, não me enche o saco Eu reparei que aqui as meninas vão muito mais arrumadas pra faculdade Tipo, vão mesmo Tipo, todas bonitonas As maquiagens, salto e tal Tipo, rau mesmo Gente, eu Quando eu fazia faculdade no Brasil Tipo Eu de calça de moletom Tênis Quando tava calor Às vezes eu ia até de chinelo Tava nem aí Maquiagem Só se tivesse festa depois da aula Porque que é isso, né? Mas aqui elas são impecáveis mesmo no estilo Meninas portuguesas Dez pra vocês A quinta coisa Que eu reparei Que eu falei Hum, é diferente aqui sim E aqui em Portugal os pratos são mais secos, digamos assim Por quê? O que a gente come no Brasil? Quase todo santo dia Arroz e feijão O feijão é molhadinho Então já Então já não é um prato seco E quando a gente faz outros pratos Que não é um arroz e feijão A gente costuma pôr bastante molho, sabe? Fazer bem molhadinho e tal A gente não gosta muito de comida seca, entendeu? Só sou farofa E aqui os pratos são mais secos De maneira que, assim Os portugueses comem a carne Que várias vezes pode vir sem molho E uma mistura a mais Tipo, sei lá Batatas assadas E é isso Ou Que é isso pra mim Eu fiquei tipo Como assim? Eu não consigo Massa sem molho Macarrão sem molho Eu já falo massa, né? Mas aqui eles chamam macarrão de massa E assim Um dia o Ricardo Foi fazer o jantar, né? Foi nas primeiras vezes que ele cozinhou pra mim E fez lá um bife Todo gostoso e tal Acho que era uma bistequinha E fez macarrão E eu, hum, delícia Você vai pôr um molho vermelho Em cima desse macarrão Nossa, vai saber muito bem Bom, primeiro que É... No Brasil a gente Ah, não sei Acho que isso aí já é, não Mas eu nunca fui acostumada A comer um bife Junto com macarrão Era só o macarrão E a carne no meio da macarrão Mas enfim Não é isso Isso não importa Bom, e o Ricardo foi Me servir E ele serviu meu prato Macarrão sem molho Eu fiquei esperando Tipo Cadê o molho? E aí depois ele me explicou Como assim molho? Não, a gente come sem molho e tal Não sei o que, né No máximo Aí eu comecei a pedir pra ele fazer isso Pegar um molhinho da carne E molhar o molhinho da carne Tipo aquela aguinha suculenta Com tempero Que fica da carne E joga em cima do macarrão Que aí, ok Aí tá legal Mas é isso Eu acho que aqui Os pratos são um pouquinho mais secos Mas é questão de acostumar Agora eu já acostumei E adoro as coisas daqui O número 6 O número 6 Eu acho que a gente No Brasil tem que ensinar esse povo A beber direito Ah, não, pera Não posso nem fazer essas brincadeiras Que já vão me criticar Sem dúvida Mas eu reparei que aqui Não sei se é por causa do clima Também ser mais frio No inverno Porque no calor aqui é um inferno Do mesmo jeito, tá Eles costumam beber as bebidas Não tão geladas Quanto a gente beberia no Brasil No Brasil É um insulto Se alguém vier te trazer Uma cerveja quente Vai falar assim Você tá achando que eu só quente Pra beber essa coisa E ele tá apelando O que foi? Você ferveu ali? Porque não dá, né A cerveja tem que vir trincando É Então eu já ensinei essa expressão Pro Ricardo Tem que vir trincando Ou seja, o gelo Tem que até que Quebrar ali, entendeu? Ela tem que vir com neve Assim, aquele gelinho Branco Por fora da garrafa Ou da latinha Sei lá o que seja Tem que ser assim E eu gosto assim Eu gosto de cerveja assim, entendeu? Mas eu vejo que aqui Tipo, às vezes Tipo Não, não só cerveja Às vezes refrigerante Eles bebem natural Tipo Sem pôr na geladeira E eu falo Como assim? Aí eu tenho que fazer o que? Pedir um gelo E pôr no copo Que desculpa Não dá pra tomar assim, né Mas é O jeito que eles gostam de beber Eles não lheiam Mas assim, no calor Eu tenho certeza Que eles iam adorar Uma bebida assim, ó Trincando Outra desilusão culinária Foi quando eu cheguei aqui E descobri Que não tem requeijão E nem catupiry Calma Mil ralos, calma Sim, sim, sim Eu cheguei aqui Aqui tem muita Uma variedade de queijos Incríveis, por sinal Só que não tem catupiry E tipo assim Vocês sabem, né Brazilian style catupiry Milha não é tão boa Mete ali um catupiry Mete ali um queijo e tal Não tem também requeijão Pra passar no pãozinho de manhã No meu pãozinho francês Que também não tem aqui Eu, assim, senti muita falta Disso no começo Muita falta mesmo Mas tem outras coisas Bem gostosas aqui Que dá pra substituir Digamos assim Será? Substituir não, né Assim, como a gente só tem Desilusão nessa vida, né Mais uma desilusão culinária Não tem panetone aqui No Natal Tem em alguns lugares na Europa E às vezes Em alguns lugares aqui em Portugal Você acha Mas é muito raro achar Não é igual no Brasil Que tipo Deu outubro Já tá cheio Daquela pilha de panetone No mercado Não, aqui não é assim Infelizmente Então, gente Não tem panetone E comem outras coisas Aqui no Natal Que por sinal São uma delícia, gente O Natal aqui É coisa Que que é isso Gente do céu Uma coisa que me deixou Muito confusa Né Nos nomes Além de todo O vocabulário Diferente deles E aqui Fiambre É o presunto Do Brasil E aqui Presunto É O presunto Parma Ou Copa, né No Brasil Então me faz uma confusão Porque às vezes eu falo Ricardo, passa o presunto Ele me dá um presunto Parma E na verdade Eu só queria um fiambre Entendeu É aquela famosa assim Ah, me dá um enrolado aí De presunto e queijo Ah não, olha Só tem fiambre e queijo Então assim Fez um pouquinho de confusão Quando eu cheguei aqui Porque eu sempre tava acostumada Presunto e queijo Presunto e queijo Muitas coisas no Brasil A gente gosta de falar Presunto e queijo Mas aqui é fiambre e queijo E a última coisa Que eu estranhei em Portugal Mas agora também já dei uma acostumada E quando eu fui pro Brasil Eu também meio que Estranhei de novo É que aqui A gente dá dois Beijinhos Eu já falei em outro vídeo aqui Sobre isso E assim Eu ia toda lançada Né Dar um Um beijo assim A gente dá até acostumada A gente vai cumprimentar no Brasil E Não Aqui é E você não sai não Você volta aqui do outro lado E Entendeu? É assim aqui E no começo Eu dava Cometi essas gafes E a pessoa ficava esperando O segundo beijo E eu Bom gente Então foi isso Essas foram 10 coisas que eu estranhei Quando eu cheguei aqui em Portugal Se vocês querem mais vídeos como esse Falando sobre coisas de Portugal E curiosidades Deixa aqui nos comentários E dá bastante like nesse vídeo Pra eu saber E se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E se você quer me acompanhar mais Também Aqui estão as minhas redes sociais Um beijo E até a próxima E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti